O Jornal da República, em última hora, direto do ERB Brasília, com a Gina Ferraz, que é a representante do SEBRAE Brasília. Está nesse grande evento, fala para a gente da importância desse setor para a economia brasileira e o que o SEBRAE está fazendo para ajudar nesse setor. Bem, o SEBRAE DF, junto com o governo do Distrito Federal, está incentivando, dando cursos e treinamentos para cerca de 3 mil empresários que existem hoje no DF. Além disso, nós estamos numa campanha de ir direto nas RAs, através da carreta do SEBRAE DF, orientando, dando gestão, cursos, treinamento para os empreendedores nessa área da economia do Distrito Federal. Em época, passamos aí a pandemia, teve muito cabeleireiro, muitas pessoas nessa área que sofreram muito com seus pequenos salões. O que o SEBRAE tem feito para poder botar esse profissional de volta ao mercado de trabalho? Olha, graças a Deus o SEBRAE DF conseguiu, de maneira rápida e eficiente, tentar diminuir os custos que houve por conta da Covid. E o que a gente faz? A gente tem uma ala de cursos online, em todas as áreas para os empreendedores poderem fazer cursos e treinamentos, no sentido de melhorar a sua empresa e de aumentar o seu pessoal, dando um produto de maior qualidade e mais eficiência nessa área. Aquelas pessoas que já têm um salão de beleza, que já fizeram cursos, mas não sabem como conduzir a matemática do fim do mês, custo, gasto, tabela de preços. O SEBRAE também faz esse preparo? Olha, nós temos na nossa loja do SEBRAE vários cursos de gestão, de como administrar e gerenciar o seu empreendimento na área da beleza. E esses cursos, nós temos hoje cinco cursos gratuitos, que estão totalmente disponíveis aos empreendedores dessa área. E essas carretas, como é que elas funcionam? Elas têm convênios com as entidades privadas? Como é que funciona? Olha, essas carretas a gente fez junto com o pessoal da área da beleza. Cada mês a carreta vai do DF em uma RA, dar treinamento e levar o SEBRAE para pertinho do empreendedor. Então, deixa uma mensagem para aquelas pessoas que querem entrar nessa área, nesse ramo e ainda não sabem o caminho. O SEBRAE DF está de portas abertas em Taguatinga, Asa Norte, no Cia e estamos online 24 horas do dia e todos os dias da semana. É só você nos procurar que nós estamos disponíveis para ajudar vocês. Então, não tem desculpa mais. Quem quiser se profissionalizar, melhorar a sua atuação, procure o SEBRAE Distrito Federal. Última hora, notícia levada a sério.